Boa noite, meus amigos da Dinâmica, boa noite meus amigos do Facebook. Eu quero falar umas coisas que estão acontecendo em Itanabir. Aqui tem duas indicações possíveis do Estado. Uma foi 001, 2017, em janeiro. Para pôr lá, Sr. Toniquim, aqueles braços de luz que nós tanto vêm lutando para o sítio do Estado e agora outros problemas que nós temos. Lá no Zé Onha, também não tem. Na frente da casa do meu cumpadre Juscelino Baiano, que o Gilberto conhece muito, o Fábio Gardenal cobra a nós direto. E nós não podemos ser omissos, Valmir, de vir aqui nessa tribuna e não cobrar. Você vai no setor de obra, igual a dona Rosa fala, eles não estão nem aí com a população. Eles estão assim, Valmir, para os candidatos do que eles estão apoiando. Os deputados que eles apoiam, Márcia, agora. Eles votam naqueles deputados que vêm ajudando muitos anos em Itanabir, ninguém quer votar, Valmir. Por quê? É o voto de cabresto, gente. Não pode votar de cabresto, Gilberto. Tem que votar livre. E aqui nessa casa tem vários vereadores. Hoje um deles deu o parecer para mim, que quer ser pré-candidato, Fabrício Micena. Pode falar na tribuna, Pardal. Ele tem o direito dele. Ele já vai para o segundo mandato. Tem vereador de primeiro mandato aqui que quer ser prefeito Itanabir, mas tem de ver o seu meio, Márcia, de ir aqui na Câmara, porque na rua aí está feio para ele, gente. Tem de ser batida, hein? Tem de ser povão. Quem elege nós é o povão, gente. Não vem uma indústria para Itanabir, não vem nada. Por isso que tem de mudar Itanabir. Igual o Mirto Miziara, se nada minha mãe falava que ele ganhou a política, Márcia. Ganhou dos coronel. Você está certo, Fabrício. Tem de acabar. Tem de colocar gente nova na política Itanabir. Dá 10 anos. Abra uma área aí sem pagar imposto. Para fazer fábrica, fazer as coisas. Tem o Marcos Paulo aí também. Pode ser o futuro prefeito Itanabir. O futuro deles só pertence a Deus. Tem o Rodrigo Bechara, o Devinha, que tem uma mente boa. O Gilbertinho pode ser vice de alguém. Tem muitos pré-candidatos, igual tem um aqui na Câmara hoje, o Valmir da Lorena Gás, que é meu amigo. E o sol brilha para todos, Valmir. Você sabe, está escrito. E agora eles falam com o vereador Pardal, Márcia. Dá muito problema. Eu dou problema, sim. Mas o que a população fala a verdade? Eu fui no Rodeio, Márcia, sexta-feira. Eu fiquei magoado. O empresário chegou em mim lá. Eu vou atrás dos bretos mesmo, Valmir. Fui lá para ver um cavalo de um amigo meu de Cosmorama. Pagou uma grana alta nele. Por lá. Eu não fui lá para o negro falar meu nome. Eu não estou montando mais mesmo. Nem o desafio do bem deixaram eu fazer. Por aí começa. Não vou falar essas coisas. O empresário e o locutor falaram sim para mim. Veio ordem lá de cima que não é para falar nem seu nome. Falei, não precisa falar meu nome. Deus já sabe meu nome. Dá conhecido. E quero agradecer aqui, Sr. Tunico. Aquela mocinha da Força de Luz que trabalha na Movilária do Marcos Paulo. Eu pedi, encareçamente, para ela iluminasse ali descendo o Rodrigão Pedreiro. E hoje eu fui fazer uma visita na casa do Rodrigão Pedreiro. Pelo menos lá a CPFL fez o papel dela colocar. Que iluminou lá. E agora o povo do Estado? Que elegeu o Sr. Norair Cassiano junto comigo no palanque. Eu não sou contra o Norair. Não meto o pau nele. Mas os braços de luz estão comprados lá, Devinho. Está comprado lá, Rodrigo. Você sabe que os braços de luz estão comprados. E o povo pede para nós, Rodrigo. Cobra nós aqui nessa tribuna. E outra coisa que eu quero falar. Pedir para o Sr. Norair tirar aquele ponto de ônibus, Rodrigo. Perto do Malakia. Que eu fui lá no Vila Rica hoje, Rodrigo. Eu sem o Xandão, estamos sendo maiados por causa daquele ponto de ônibus. Mas eu falei, o projeto nosso não é para aquele ponto. Adota um ponto de ônibus, Rodrigo. Eu e o seu Xandão. Aquele ponto a mulher falou que é feito para não, Valmir. Falou, ah, vereador, eu queria te pegar. Falei, não, só está tudo no direito, só paga o seu imposto. Eu quero pedir para o Norair, para o setor de obra, tira aquele ponto de ônibus, alarga ele. Não tem proteção na hora que as crianças chegam da escola. O trânsito, o motorista da circular está brabo que pôs o ponto de ônibus lá também, Canela. Você sabe, você é do Conceg, você sabe muitas coisas aqui. E quero falar que tem muitas coisas em Itanabia que estão precisando acabar. A dona Rosa fala das coisas que começam. É porque na licitação eu já fui umas duas vezes lá, Canela. O preço começa lá embaixo. Aí cai. O cara cata aquilo ali para levantar um dinheirinho, gente. Levanta um dinheirinho e larga a população, Gilbertinho. Larga o povo vendo navio. Vamos dar para os caras que estão na B. Tem muito pedreiro bom. Tem muito empresário aqui. Gente, vamos largar a mão. Tem muitos pedreiros aqui em Itanabia, dá para eles. Tem pedreiros saindo daqui, Gilbertinho, trabalhando lá em Novo Horizonte. E é ponta firme. Vamos dar valor no prato da casa, gente. Vamos ajudar a população. Não é que eu falo. Tudo que vem aqui para o Sonoraí que é o bom, o Pardalzinho vai votar. Eu não sou contra. Eu pedi para arrumar a rodoviária, eu estou com vergonha. Cobraram essa semana de novo, Valmir. Pediu umas lombadas? Não faz. Por quê? Porque é o Pardal. Eu quero ver. Está tendo pintura de solo na cidade. Eu quero ver se vocês vão ter coragem no sítio do Estado, lá pintar. Eu quero ver. Desde quando o Zé Francisco inaugurou o Estado, só fez dois pares lá, Gilbertinho, até hoje. Eu quero ver se vai lá. Se vai lá, eu vou vir aqui nessa tribuna e bater palma para o seu honorário da Caciana da Silveira. Porque ele é o único prefeito que o povo adora honorário lá no Estado. Mas agora está acontecendo umas coisas, Rodrigo, que o povo não está gostando mais. É os braços de luz. Você sabe, a dona Ricardina fala sempre com você, Rodrigo, que é umas coisas que nós vamos muito lá. Você sabe, você também vai. O Devinha, que é a funcionária dele lá. Quero até mandar um abraço para ela que vai lá. O povo do Estado cobra as coisas para nós. Naquela bíblia, quando chove, amunda, imunda da água aqui lá. O que é que tem de fazer lá, Valmir? Tem de catar, furar a rua canela reta, a água cair e cair no outro bueiro. É a mesma coisa, o problema que tem a Vila Tomás acontece na rua bíblia lá no Estado. O Kel mora lá, o Beis mora lá, o Pezão. Eles pedem tudo para mim, mas eu não tenho o poder de executar. É duro, gente. E as coisas para mim, parece que fica mais difícil. Arrancar os bancos da Praça Matriz. Eu falei, glória a Deus. Corri lá e falei para o Noraíro. Ele falou, Pardalzinho, faz uma indicação lá, que eu vou mandar os bancos para os moradores sentarem lá. até hoje, ó. Eu, aí o povo fala, Pardal, não adianta você ficar cobrando, cobrando, cobrando. Vamos vazer para o Cidustado, Zé Onho, Vila Rica. É duro, Valmir. É duro, tem gente que, só porque a gente deve ser humilde, eles querem passar por cima. Mas Jesus não deixa passar por cima, não, gente. Deus é maravilhoso. Que eu tinha de falar nessa noite. Tem muitos amigos vereadores para falar aqui. Muito obrigado.